A política estadual de incentivo ao aproveitamento da energia solar e eólica que será implementada no Estado a partir da aprovação da lei nesta terça em plenário pretende racionalizar o consumo de energia elétrica e outras fontes de energia. A lei prevê uma série de medidas, entre elas o estímulo ao uso de tecnologias mais limpas e menos degradantes ao meio ambiente, o incentivo ao estabelecimento de indústrias que fabricam equipamentos para a produção de energia eólica no Estado e a universalização do serviço público de energia. A lei também prevê que a partir da sua implementação o Estado apoie o desenvolvimento de projetos que contemplem a utilização de equipamentos de energia solar e eólica e que estimule as parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais para a adoção de tecnologias pelas empresas que serão beneficiadas pela política aumentando a sua produtividade e eficiência. A autora do projeto, deputada Ângela Albino, destacou que o Estado de Santa Catarina tem um enorme potencial de energia solar e eólica que precisa ser mais bem aproveitado. Nós somos um Estado privilegiado em termos de condições para energia eólica, também para aproveitamento da energia solar e nós estamos no mandato fazendo uma série de projetos que incluem, inclusive aqui, a Assembleia Legislativa ser autossuficiente tanto na produção de energia quanto no aproveitamento de água de chuva, inclusive. Outro projeto de lei aprovado em plenário foi proposto pelo Ministério Público do Estado. A matéria cria promotorias de justiça, além de cargos de promotor de justiça, de assistente de promotoria de justiça e analista em engenharia civil na estrutura da instituição.